Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar tendências de batons para o outono e inverno. Mas antes, se você é novo por aqui, se por um acaso você caiu aqui no canal de paraquedas, saiba que aqui você vai encontrar muitos vídeos bem legais, bem interessantes, como por exemplo, tutoriais de maquiagem, resenhas de produtos, dicas para você cuidar da pele e dos cabelos e muito mais. Então, se você ainda não é inscrita, se inscreve aqui no canal, é só clicar no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, ativar o sininho para você receber todas as notificações e deixar o seu joinha, tá bom? E seja muito bem-vinda. Agora sim nós podemos começar o nosso vídeo, vamos lá. Então, como o inverno começa dia 20 de junho, ou seja, falta 5 dias para ele começar, eu achei bem legal trazer esse vídeo aqui para vocês, para vocês verem qual vai ser a tendência para esse ano. Geralmente, como vocês já devem saber, no inverno a gente costuma usar um batom mais escuro, mais fechado como esse, por exemplo, que eu estou usando, e no verão cores mais alegres, mais abertas. Mas isso não é uma regra, então você segue se você achar que deve. Eu gosto bastante de seguir essa tendência, mas nada me impede de usar um batom colorido, alegre, divertido no inverno também. Então, para começar, eu vou mostrar para vocês o batom que eu estou usando agora, que é esse daqui, é o batom líquido mate, confort da Make B, o Boticário. Esse batom aqui eu gosto bastante dele, mas eu sempre uso com balmezinho, alguma coisa por baixo dele, porque eu acho ele bem sequinho. E para me deixar com os lábios um pouco mais confortáveis, eu prefiro usar uma coisa por baixo. A cor desse daqui é o Dark Rouge, e ele fica com essa cor nos lábios. É uma cor mais fechada, né, como eu estava falando com vocês, e eu gosto bastante para usar no inverno. Vou até fazer um swatch aqui para vocês conseguirem ver a cor melhor, apesar de eu estar usando, né? Aí ele fica assim, ó. Ainda da mesma marca, tem esse batom aqui da Make B também. O nome dele é Purple Glam. Esse batom aqui, ele também é bem bonito, ele tem uma cor mais fechada também, igual esse que eu estou usando. E ele é muito bonito nos lábios. Aí ele fica assim, ó. Ele é um rostinho, né? Agora, um outro batom também, nessa pegada de escuro, de fechado, tem esse aqui da Avon. O nome dele é Amora Matte. É um batom em bala. E ele tem essa cor aqui. É uma cor que fica também bem bonita nos lábios. Vou fazer um swatch aqui para vocês conseguirem ver bem a cor dele. Aí ele fica assim. Ele é quase, ele é um pouco parecido com esse primeiro que eu estou usando, só que ele é um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais fechado. Agora, um batom nude, no inverno, também é legal. Por exemplo, esse daqui é o batom da Bruna Tavares, o batom chamado Mayara. Ele é um nude, mas ele é um nude mais fechado, um marrom mais fechado. Ele também fica lindo nos lábios. Olha só como é que é a cor dele. Aí ele é assim. É um marronzinho, mas é um marrom mais fechado, mais escuro. Fica lindo para usar nessa época de inverno agora. Um batom, uma cor de batom que para mim não pode faltar de jeito nenhum, em qualquer época do ano, é o vermelho. Então eu trouxe duas propostas diferentes de batom vermelho para vocês verem. Esse aqui da Latica, que é um vermelho um pouquinho mais claro. E esse aqui da Tracta, que é um vermelho um pouquinho mais escuro. Ambos eu acho que fica bonito em qualquer época do ano, inverno, verão, enfim. Eu gosto muito dessas cores. Vou fazer um swatch aqui para vocês verem. Primeiro da Latica. Eu já falei aqui no vídeo para vocês, quando eu estava usando ele, que assim que aplica ele fica um tom mais rosado. Mas depois que seca ele fica vermelhinho, fica lindo nos lábios. E agora esse da Tracta. Eu não sei se aí no vídeo vocês vão conseguir ver bem. Esse aqui de cima é o da Latica e esse daqui é o da Tracta. Aqui, pessoalmente, eu consigo ver bastante a diferença entre os dois. Mas eu não sei se aí no vídeo vocês estão conseguindo ver a diferença entre eles. E uma cor que eu acho que não é tão fechada, mas eu acho que também combina super bem, é esse Malva aqui da Avon. Ele é um batom em bala também, uma bala mais fininha, como vocês podem observar. E eu acho ele lindo. Ele fica um rosado, levemente puxando para o roxo, mas não é uma proposta tão escura como esse que eu estou mostrando para vocês. Eu vou colocar ele aqui em cima para vocês conseguirem ver. Aí, essa é a cor dele, esse aqui de cima. Ele fica lindo e também muito confortável nos lábios. Então, gente, essas cores aqui que eu estou mostrando para vocês, é a tendência para esse outono-inverno agora, que está começando. Em algumas cidades já está bem friozinho, em outras nem tanto. Mas o importante é você usar esses batons e se sentir bonita e se sentir linda. Você tem alguma cor de batom que você gosta mais? Me conta aqui embaixo. E eu espero muito que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Eu espero muito que vocês também tenham gostado desse vídeo. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!